Meus amigos, hoje rapaziada, estou deixando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Léo da Horde, rapaziada, é o seguinte, mano, hoje roubei aqui a câmera do... Mano, roubei o tudo dele, roubei o canal, roubei a moto, o bagulho vai ser louco. É o seguinte, hoje estamos aqui no autólogo de Londrina e mano, o Léo trouxe nada mais, nada menos do que a CP1000 dele. E pra quem não sabe, rapaziada, essa moto, ele ficou de deixar eu andar no canal há muito tempo. O editor, coloca um pedacinho de quando o Léo falou que ia deixar eu andar nessa moto um dia. Gente, hoje rapaziada, vai ser o dia, mano, que eu vou emprestar a minha moto pro Coronado. Não, não, a XJ6. Legal também, uhul. Isso, teco, o bagulho vai ser o seguinte, mano, ele quer porque quer andar na CP1000, você como um grauzeiro, um piloto. Um grauzeiro. Mano, você acha que ele tem capacidade de andar numa CP1000 agora de cara, acabou de ter carteira? Não tem. O que é Nariaba? Nariaba é muito, é muita potência. É muita potência, não é Nariaba. Muito forte pros meus bastos de dinossauros. Muito forte. Vocês viram aí, rapaziada? Mano, ele prometeu que ia deixar eu andar na CP1000, mas antes, mano, ele falou que ia ter que andar na XJ, só que a XJ eu já andei, já peguei ela escondida. Ele falou também que ia deixar eu andar na Hornet antes. A Hornet, mano, não tá com ele nesse momento, tá com o primo dele. E por fim, a última moto seria a CB1000, que no caso é a moto mais forte que ele tem, tá ligado? Mano, é uma das motos mais fortes que dá pra ter na vida, é uma CB1000, mano. A moto é absurda de forte. Mano, essa moto é mapeada, tá solcando. Mano, tá bagulho louco. Essa CB1000 tá muito forte. E, mano, ele tem muito medo de deixar eu andar. Até porque eu nunca andei numa CB1000, tá ligado? Nunca. Nunca, ligado. E é uma moto muito forte pra eu pegar, assim, tipo, meter o louco e pegar. Ai, eu sou de nada, né, filho? Você é doido da cabeça. Ó, tipo assim, visse comigo. O Leocinho tá lá embaixo gravando o rastro com os moleque. O que que eu pensei? Eu falei, mano, já que ele trouxe a CB1000 num autógrafo, que é um lugar próprio pra andar de moto, não tem porquê não dar certo isso, tá ligado? Eu pegar e me matar. Porém, se vocês quiserem que aconteça que eu caio, mano, eu tô com um plano muito bom. Aí você vai cair? Eu vou cair, de propósito, mas só se esse vídeo, rapaziada, tiver muito like. Eu vou pegar essa moto escondida nesse vídeo mesmo, mas se esse vídeo tiver muito like, eu vou fazer um próximo vídeo, uma crulagem, caindo com a moto dele, trolando o Léo. Então, rapaziada, já vai deixando muito like aí, que eu vou cair ainda com essa moto no próximo vídeo, se tiver muito like. Então, ó, seguinte, vou pegar esse capacete dele aqui, ó, com a GoPro e vou pegar a moto escondida. Vamos ver a reação dele, se ele vai ficar puto, se ele vai brigar, se ele vai xingar eu, porque ele nunca deixou o real nessa moto. E eu entro na parte de dedar? Você entra na parte de ficar filmando a reação dele. Ah, tá. Hora que eu sair com a moto, porque a hora que eu ligar aqui, já vai dar pra sentar de longe. Mas aqui não vai, mas aqui é eu que saio com ela, né? Então, rapaziada, sem mais enrolação, bora que bora. Óbvio que eu vou, mano, eu não tô com roupa de andar de moto, tá ligado? Não tô de calça, eu tô de tênis e bermuda, então eu não vou abusar, vou andar devagarinho só pra deixar ele bravo mesmo. Não vou andar pra correr nem nada. Corta a gira. Vai, 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 coronado, vai, 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 vai. Pô, rapaziada, esqueça tudo. Pô, o Leon tá ali. Vai, velho, vai. Ele vai andar uma volta no autódromo com a sua moto. Ele vai andar uma volta no autódromo com a sua moto. Tá, pô, velho, que moto forte, que é isso? Meu Deus, o Leon já viu. O Leon já viu logo no começo, ainda bem que deu tempo de eu dar foco, né? Mano, vamos dar uma volta aqui, ó. Ele tá vindo, ele tá vindo. Eu falei pra ele, eu tentei falar, para com essas coisas e tal. Ele falou, ah, não sei o que eu sei andar. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ele vindo. Ele falou, ah, que puxé, peguei, peguei. Ele não vai, ele não aguenta correr até aqui. Você não aguenta correr até aqui. Pega, pega, pega o, pega eu. Meu Deus do céu, o Leon, porque você tá correndo? Tá cansado. Vamos lá. Ah, ah, tchau. Rapaziada. Nossa, a mulher só não esperava que o Leon ia vir atrás. Que engraçado, mano. Ele deve estar muito puto. Muito, muito, muito. Mano, ó, eu vou fazer o que eu falei. Não vou abusar. Óbvio, eu nunca andei nessa moto. Eu imagino que seja muito forte mesmo. Mas eu não vou abusar. Eu só quero deixar o Leon bravo, mano. Real, real. Então, rapaziada. Seguinte. Vamos dar a volta aqui, ó. Sossegado, tá ligado? Vamos dar a volta sossegado. Porque a intenção desse vídeo não é eu correr com a moto, mano. É só andar de boinha, tá ligado? Mano, que moto forte. Real mesmo. Juro. Tipo assim, eu não tô correndo com ela, mas dá pra perceber que ela é forte. A hora que eu dou um toquinho no acelerador, ela já quer sair louca, tá ligado? Tipo, ó, vamos supor aqui, ó. Vou dar um toquinho, ó. Ela já vai doida. Ó. Que medo, mano. Que isso? Ô, e ele falou pra mim que nunca andou de CB1000 na vida. É, velho, pra entender. Eu já não precisei tomar, 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 tomar. Ó, os caras tá fazendo racha aqui. Aviso os caras. Agora, a rapaziada gravando rachas. Vamos por aqui. O Tchá cortou uma gada. Ele perdeu. Não, não. O Tchá cortou uma gada. Ele tá vindo, ele tá vindo, Léo. Ele tá lá em cima, lá. Não, não. Não, não. Quero que pôr. Vamos. Cadê? Tá aqui. Ó, velho. Valeu esse ralo lá naquela vestida. O carro não é doido, mano. Ele tá tendo a moto correndo. A CB1000? Viu, senhor, senhor. Aí, aí, ó. Chama, fio. Peguei a moto do Léo. Mano, a moto que ele mais temer, rapaziada. Vocês não estão entendendo como que o Léo tem ciúmes dessa moto. Juro. Ele não liga de eu andar na TJ. Ele não liga de eu andar na Hornet. Agora a CB1000, mano. Ele não deixa eu andar nela por nada. Tipo, real. Por nada mesmo. É muito ciúmes dessa moto. Mano, o que tá acontecendo ali? O que essa rapaziada tá fazendo? Ah, o meu tá aqui! Agora que eu vi ele de longe. O Thiago nem sabe, ó a cagada. O Thiago nem sabe, ó a cagada. O Thiago nem sabe, ó a cagada. Não, mano. O Thiago nem sabe, ó. 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 O Léo ficou puto. Eu não sei se eu volto lá. Mano, acho que eu vou voltar lá. Ele vai ficar muito bravo. Mano, ele é louco, velho! Ah, é outro carro! Outro carro, meu Deus! Ó, eu vou sair da pista, que tá tendo um racha. Ó, eu vou voltar ali onde os moleques tá. Mano, o Léo tá puto, o Léo tá puto. Ele falou alguma coisa e eu sei que eu só saí de perto dele. Ó, viado, ele tá uma grama! Tá tudo errado. Por que que ele tá com sua mão? É bom pra ele deixar aí, ó. Não, deixei aí, ele conseguiu, ó. Aí, ó, para, calma. Ele pode me ligar. É, não, velho! Por que ele pegou a moto, mano? Não, não, não. Ó, o cara aí, tira a moto aí. Se deram que eu tô dando um rato de moto, então. Não. Mãe, eu vou tirar, eu vou tirar. Não, 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 não. Eu vou tirar. Não, 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 não. Eu vou tirar. Mas, não, não. Não, sai fora, eu vou tirar. É, velho, nossa, velho. Que isso? Toma um ratinho. Olha os cabos. Só uma plantinha. Tá louco, velho. Por que você nunca deixou ela na foda? Por que, viado? Ó. Ele não sabe o que você gravou? Não, ele não sabia. Ó, Léo. Para, velho. Uma voltinha. Por nada, eu juro, mano. Você não podia até pegar desse jeito. Por quê? Mano, vai que você salvou o acidente de 10. Tá doido? Não, viado. Eu sou boleia. Eu sou boleia. A moto é muito forte. Tá maluco? Você fica pegando a moto de 10 e sai correndo. Não, viado. Ó, o seguinte. Eu sou pudo. Eu sou tóxico. Você sabe que eu sou boleia, viu? Pô, mas é forte, hein, mano? Que isso? Por isso que você não deixava andar? Porque era muito forte. Era muito forte, mano. Nossa, nervosa. Gostou? Gostei. Não pega mais. Ah, não, velho. É trollagem, velho. Pô, o Bruno da câmera de baixo vai doar agora e o cara tá moscando. Meu Deus, amor, preocupado. Sai fora, filho. É a sua cara, hein, velho. Ih, é um vídeo chocar, não. É pra mim? É pra mim? É pra mim. Então eu quero. Você tá louco, mano. Você ainda ficou com medo de andar, não? Eu fiquei, velho. Porque, tipo assim, eu fiquei com medo do quê? Dos caras. Não sabia se os caras iam pra lá, se os caras iam pra cá. E eu também fiquei com medo dos caras. Isso é andando. Eu falei quando ela nunca andou. E cheio de carro. Pra lá e pra cá. É, velho. É, velho. Pô, mas juro. Ah, me deu pra cá. Pô, juro. Eu fiquei com medo de acelerar, velho. Porque, tipo assim, ó. Eu não acelerei, o pincel de uma acelerada é forte. Uma hora que eu dou um toquinho, eu monto já quei. Aí eu falei, é forte. Uma verica andando. Olha o Touredo aí, ó. Olha o Touredo. Você não sabe quem que é o Elf, quem que é o Renato? Saiu correndo. Chegou aqui no meio de todo mundo sentindo racha. Escondido. Você acha que é certo fazer isso? Eu acho, mocinha. Eu escuto que eu vou fazer isso, ó. E eu? Que isso, cara? Você tá me mexendo? Tá me mexendo, cara. E aí? Como que finaliza, então? Não anda muito bem, não. Não, mano. Faz um ano que ele tá prometendo se eu andar na moto e não deixa. Então, vai lá. Deixa eu ver de novo. Eu aproveito esse moço que tá um bandido. Eu peguei esse bandido. Pô, eu sei que quase passou uma vez na cerca lá. Não, você não era não. Era o Gui. Guiado. Então, guarda lá, então. Guarda, guarda. Eu descei a andar daqui, passa no meio da moretinha e guarda lá. Deixa mesmo? Eu corto a caminha aqui, cara. Eu nem sabia. Ficaram. Brabíssima. E aí, Coronado? Eu gostei. Vambora, rapaziada. Ô, quer competir no giro? Você não aguenta, não. Eu tô só o cano. Tá isso, rapaziada? Olha, o seguinte. Você quer avanar o seu vídeo ou quer avanar o seu? Rapaziada, é isso, mano. Coronado vai pegar minha moto e nunca mais vai andar na vida. Por quê? A moto não aguenta o coronado ligado, não. É, não aguenta, não. É, então eu desliguei, então. Isso. Ó, de verdade. Se eu for andar de boinha, eu até deixo. Mas agora andando desse jeito que você andou, eu não gostei. Escondido? Escondido, não gostei. Foi do nada. Não gostei, não. Demorou. Mano, esse vídeo aqui é seu, então finalizo. Não sei nem o que você fez. Ah, eu peguei escondido. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. Se inscreve no canal do Léo, que é pra você não perder nada. Tamo junto. Aguarde o próximo vídeo dele. Você está ligado. É isso. Tamo junto. Fui.